Lesão ligamento cruzado anterior. LCA é um dos principais ligamentos do joelho, sendo um dos mais frequentemente lesados diante de quadros torcionais. Composto de dois feixes que atuam de forma sincronizada, o LCA estabiliza o joelho, evitando a anteriorizácal e a rotação do joelho. O ligamento é lesado, mais frequentemente, em esportes que exigem rotação, desaceleração, mudanças de direção, saltos e aterrissagem. No Brasil, acidentes motociclísticos e atividades de futebol estão entre as principais causas. Diagnóstico. Os sintomas são divididos em agudos e crônicos. No momento da lesão pode ocorrer um estalo seguido de dor e derrame articular. Já nos casos crônicos, a instabilidade do joelho é o principal sintoma. A sensação de insegurança e deslocamento iminente do joelho pode acontecer. As lesões são divididas em parciais e totais. As primeiras, embora possam ocorrer em cerca de 10% dos casos, necessitam de correlação clínica radiológica. Diversos são os casos em que a ressonância indica lesão parcial, mas que do ponto de vista clínico há na verdade lesão completa. Tratamentos. O tratamento da lesão de LCA é individualizado, ou seja, cada caso deve ser avaliado cuidadosamente pelo especialista em cirurgia de joelho e respeitado parte clínica e radiológica. O tratamento poderá ser cirúrgico ou conservador. Para definir a melhor conduta, é preciso avaliar o grau da instabilidade do joelho e a rotina do paciente. O tratamento conservador, ou seja, sem cirurgia, consiste no fortalecimento seletivo de grupos musculares dos membros inferiores. Na tentativa de compensar a insuficiência do LCA, visando a manutenção do padrão de estabilidade, protegendo a articulação de danos adicionais. Esta é reservado para pacientes mais velhos ou em que a demanda é menor. Quando indicado o tratamento cirúrgico, a artroscopia permite a realização da cirurgia por pequenas incisões. O ligamento lesionado é substituído por um novo ligamento, obtido por retirada de um enxerto de tendões do próprio paciente. A técnica cirúrgica pode ter pequenas variações e o cirurgião vai escolher a melhor opção para cada caso. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar porque a Renata lê todos os comentários respondendo nas lives que é uma vez na semana. Ah! Nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.